Olá, bem-vindos ao Unicentro TV. Diversas entidades de Guarapuado estão mobilizadas para dar um melhor atendimento aos cães de nossa cidade. Muitos animais andam pelas ruas, o canil municipal está lotado e existe a necessidade de um número maior de pessoas que adotem estes animais. Pensando nisso, foi criada a campanha Vida Cão e a repórter Jéssica Lang tem mais informações. Animais abandonados pela cidade, sem comida e muitas vezes doentes. Essa é uma das realidades que a campanha Vida Cão quer mudar durante suas quatro fases. No dia 15 de maio até 15 de agosto, iniciou a fase de adoção. Ela se resume praticamente na questão da feirinha, para que as pessoas entendam o quanto é importante que em vez de eu que queira adquirir um cãozinho ou um animalzinho de estimação eu comprar, por que não adotar e estar auxiliando também na questão de diminuição desses cães de rua. A segunda fase é a fase de castração, que a gente julgou como a mais importante, porque é através desse ato que a gente vai estar conseguindo diminuir a proliferação dos cães. A terceira fase é a fase de maus tratos. A última fase é a questão da guarda responsável, que não adianta só eu adotar, mas que também eu tenho que adotar consciente, que eu tenho responsabilidade, como qualquer outra pessoa. A maioria desses animais tem um lar, mas acabam ficando na rua, por conta da irresponsabilidade dos donos. Se preocupam sair e dar um pouquinho de comida, um pouquinho de água, não se preocupam com a saúde do animal, não se preocupam com a procriação que eles estão tendo, então entra no cio, ah, eu não quero ver bagunça, não quero ver fervo aqui em casa, vou soltar o animalzinho na rua e ele que se vire. Então é isso que acontece, né? É o descaso das pessoas que fazem esse número de animais aumentar a cada dia. A castração é uma das fases mais importantes da campanha. Se todo mundo hoje castrasse o seu animal, não deixasse procriar da maneira que está sendo assim, que todo dia nascem centenas de ninhadas em Guarapuava, resolveria. Daqui cinco anos, se todo mundo se conscientizasse, se a gente conseguisse castrar dez animais por dia, daqui cinco anos a gente ia ver uma melhorada na situação. O canil municipal foi feito para abrigar 60 animais. Atualmente, conta com mais de 140. Mesmo com a feira para adoção, a superlotação ainda continua. Os casos, vamos dizer assim, ah, eu tenho um animalzinho aqui na minha rua, está saudável. Não tem como pegar. Não tem aonde pôr mais animais no canil, porque até mesmo com a adoção, hoje, resgata-se dez, doa-se um. Para que esse problema diminua, é necessário conscientizar as pessoas com relação à adoção. Tem que ser uma adoção consciente. O animalzinho vai viver até 18 anos ou mais, dependendo dos cuidados. Então, tem que ser assim, não pode ser momentâneo. A pessoa realmente tem que querer adotar um animalzinho e saber que vai viver 18 ou mais anos. Então, tem que estar bem ciente. E a próxima fase inicia no dia 15 de agosto e abordará a castração dos cães. Para quem tem interesse em adotar, uma dica é participar da feira, que acontece todos os sábados, das nove da manhã ao meio-dia, na Praça 9 de dezembro. Existem filhotes e animais jovens e adultos. O Unicentro TV fica por aqui, mas continue ligado. Em breve, nós voltaremos com novas informações da nossa universidade. Um abraço a todos e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho